Tira uma foto, tira uma foto Eu tô fazendo um vídeo já, nossa Pera, não dá pra ir mais pra frente Aqui é a rua do Macumbeiro E verde Aqui, daí dá pra ir pra lá Eu ando pra rua, quando a gente entra nela Tu pega uma boa sorte do caralho É isso que acontece Eu espero, né A gente pega e a gente não bate Vai, meu filho Até hoje a gente não bate Até hoje eu tô dirigindo seguramente Seguramente, até hoje a gente não bate Eu não acho que a gente vai bater Não, não vamos bater Apesar da gente estar dirigindo desde as nove da manhã Mó doida Esse caminhão enorme do Billy Eu parei de pegar uma menina fazendeira dirigindo E colar com a rua que a gente ia andar Pensei que era berinjela Prode A gente só tem vídeo no carro, né É A gente não tem nada de novidade Tudo normal É Boring como sempre Não, a gente não é boring Mas a gente nunca tá sóbria A gente faz menos coisa, mas a gente nunca tá sóbria Eu não sei por que eu filmo, mas tá o espaço todo É, né, eu vou desligar Eu não sei por que eu fico